Música Você foi a primeira banda a lançar o forró elétrico Como é pra vocês ver que essa moda pegou? Olha, muito bacana, essa onda a gente lançou em 2005 Logo na época que Saia Rodada tinha gravado o primeiro DVD em forró Bombou, foi uma febre, então a gente criou esse projeto Saia Elétrica Aqui agora recebeu também o prêmio do governador de Salvador Ele que mandou o prêmio pra Saia Rodada Por ser uma das melhores bandas de forró elétrico A gente agradece a vocês que trabalham na mídia Que tá sempre uma banda de Saia Rodada pra galera Por último, você já passou por alguma situação inusitada no palco ou no camarim? Alguma coisa inusitada que você queira contar pra gente? Olha, tem um monte de coisa que o seu fã conta aqui Hoje vai dar uma história completa, vai dar uma entrevista super bacana Outra hora o pessoal da Curdição me procura e a gente vai mandar abraço Eu conto tudo, tudo, tudo Tá bom, então eu sei que as mulheres correm atrás, com certeza Ah, se fosse Aí, Saia Rodada daqui a pouquinho no palco aqui da Ilha de Santana Beijo pra você e continue de gasteio aqui na TV Curdição Galera, estamos aqui agora com a Jaque, a linda cantora da Saia Rodada E vai falar pra gente sobre o show que já tá no finalzinho Jaque, aí o show superando as expectativas Boa noite, galera da Curdição Mais um show delicioso aqui com a galera de Caicó Muito bom A galera tá se superando, tá super feliz Com o carnaval, tá sendo maravilhoso A gente chamou ela rapidinho aqui no camarim, manda só um abraço especial aqui pra TV Curdição que tá assistindo você agora ao vivo pela internet Beijo grande pra minha galera de casa Com certeza um dos melhores carnavais é aqui em Caicó Beijo, vou cantar TV Curdição aqui com a Saia Rodada e a Jaque vai pro palco agora A outra cantora do forró, Saia Rodada, aqui do nosso lado, a linda Aline Pela primeira vez com a Saia Rodada no carnaval de Caicó E Aline, e aí, Saia Rodada, primeira banda a lançar o forró elétrico Detonando tudo em Caicó Primeiramente quero dar uma boa noite a todos os foliões aqui de Caicó Dizer que realmente tá sendo um prazer pra mim Vim cantar o carnaval aqui de Caicó, né, com o Saia Elétrico Que foi a banda que lançou o elétrico Então pra mim tá sendo uma honra imensa mesmo estar aqui E aí pra você superar essa correria, carnaval Você tem alguma dieta, algum alongamento, algum aquecimento especial? Olha, pra falar a verdade, é dormir muito, comer bem, né Aí quando dá no hotel, dá uma caminhada, né Ou malhar, aí a gente tem que tá no clima, né Pra ficar linda como ela, tem que ter algum segredo Tem algum segredo de beleza, alguma coisa assim que você acha que dá certo Pra manter sempre a beleza em dia? Bem, eu acho que academia, né Academia e usar alguns cremes, é, resolvem Por último, deixa um beijo aqui pra o pessoal da TV Curção que assiste você agora Então, olha, galera da TV Curção Quero deixar um beijo, aproveitem muito o carnaval Muita paz, muito amor Vamos realmente brincar na paz Porque o mundo tá precisando de paz Então, valeu, galera Aline, saia rodada aqui no Carnaval de Caicó Tudo você acompanha aqui na nossa telinha TV Curção E aí, galera da TV Curção E aí, galera da TV Curção O que é isso? Uau e pessoa Estou gritando Eu estou apaixonada É um jovem de cadeira Você é um jovem de cadeira É um jovem de cadeira Eu vou amar e chorar Eu sou uma jovem É um jovem de cadeira